Oiê, amores da minha vida! Tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra você, por favor, deixar o seu like antes que você se esqueça de deixar. Então já clica aqui no likezinho. Não se esquece também de se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, que eu tô sempre postando vlog, lifestyle, tudo que vocês me pedem. E também de me seguir lá no Insta, que é Gabi R. Moretti, que eu faço muitas lives, faço sorteio, faço tudo de boa e tô sempre lá com vocês. Hoje o vídeo é sobre minha experiência com o Dio. Vocês estavam me pedindo demais, demais, demais esse vídeo. Assim que eu falei que eu tava colocando o Dio. Então hoje eu vou contar toda a minha experiência pra vocês, mas eu quero deixar muito claro que essa é minha experiência e que não é porque deu certo ou não pra mim, que vai dar ou que não vai dar pra você. Todo corpo é um corpo diferente, nós funcionamos de formas diferentes, nosso organismo é diferente, não é igual. Por favor, consulte uma médica, uma ginecologista, ela vai falar qual método pra você é melhor, tá bom? Então, bora pro vídeo. Pra quem não sabe, eu tenho 20 anos e tudo começou quando eu tinha lá uns 14, 15, eu acho. Que foi quando eu comecei a tomar anticoncepcional, eu tomava pílula. E eu tomei essa pílula durante 5 anos, a mesma pílula. O que aconteceu? Até o começo do ano passado, tem até vlog, que foi quando eu fiz meu segundo intercâmbio lá pra San Diego. Eu até comentei no vlog que eu tava sentindo cólicas muito fortes, e eu realmente tava. Eu comecei a sentir dores muito fortes, uma cólica estranha, diferente, e o meu útero começou a descamar. Então, saía, eu sei que é meio estranho falar isso, mas realmente saía da calcinha uns pedacinhos do meu útero, que eu não sabia o que era aquilo, e depois que minha médica foi me falar o que que era. Então, eu tava tendo uma descamação. Decidimos, então, que a gente tinha que parar com a pílula, porque não tava mais me fazendo bem. Não sei porquê, depois de 5 anos isso começou a acontecer. Só falando, pra quem tem dúvida, a pílula eu usava pra não engravidar, pra regular a minha pele, porque eu tinha ovário policístico, então a minha pele já é muito oleosa, então tem pretensão a ter mais espinha, mais oleosidade de pele e cabelo, então eu usava tudo isso pra regular, e realmente regulava muito bem. Mas, parei com a pílula, comecei a usar o adesivo, que eu não indico, eu não gostei do adesivo. Depois do adesivo, eu fiquei pouquíssimo tempo com ele, eu comecei a tomar mesigina. Mesigina, pra quem não sabe, é o anticoncepcional que é por agulha, então você aplica uma vez por mês essa injeção no bumbum, e ele dura, mas tem que aplicar todo mês na mesma data, pra ser eficaz. Eu comecei a usar esse método, já sabendo que eu ia colocar o Dio, então eu fiz todos os exames necessários, e eu e minha ginecologista, minha médica, a gente decidiu que eu ia colocar o Dio Mirena. Então o meu não é o de cobre, o meu é o Mirena, tem algumas diferenças entre os dois. A principal diferença é que o Dio de cobre não tem hormônio, e o Mirena tem hormônio. Então é como se fosse uma pílula lá dentro, que vai soltando as mesmas coisas, que a pílula normal solta, que você tem que ingerir diariamente, o Dio tá ali dentro, e ele vai soltando essas substâncias, esses hormônios, durante 5 anos, tá? O Dio você não tem que trocar, ano em ano, mês em mês. O Dio dura por 5 anos, até que você tem que tirar e colocar um outro, caso você queira. Então eu tomei, e ainda tô tomando, a mesigina, e coloquei o Dio já fazem 2 meses. Por que que eu continuo com a mesigina, que é a agulha, sendo que eu estou com o Dio? Por que o meu Dio deu um leve problema? O que que aconteceu? Eu fiz os meus exames antes de colocar, tava tudo certo, tudo bonitinho, e aí chegou no dia. Só falando rapidinho, o meu Dio, a gente comprou, a gente e a minha mãe, a gente comprou pela internet, pra uma farmácia da internet, ele foi R$1.500, eu acho que é mais ou menos a média de preço, mas a aplicação da médica, eu não sei quanto foi, se eu não me engano foi uns R$500 pra aplicar, então vai por volta de R$2.000 a colocação. Tem lugares muito mais baratos, tem lugares muito mais caros, o Dio de cobre é mil vezes mais barato que o Mirena, mas enfim, isso varia. Então chegamos no dia da colocação, eu fiz sem anestesia, sem nada, tem gente que interna pra colocar o Dio, eu fiz sem nada, sem anestesia, a minha médica falou, vamos tentar, se você não conseguir a gente para, mas vamos tentar sem. Tentei, é muito dolorido, doloroso, dói demais, sério demais pra colocar, só que é muito rápido, é menos de um minuto, o Dio já tá lá dentro. Ela primeiro vai medir o tamanho do seu útero, pra saber direitinho onde que ela vai deixar, não sei, gente. Aí depois ela vai, coloca o negocinho e pronto, o Dio tá ali dentro. Só que dói, porque tem que ir lá no fundo, então realmente dói bastante, mas é uma dor muito rápida. Enfim, você não tem que fazer no seco, eu quis fazer, quis fazer e consegui, doeu. Tive muita, muita, muita cólica, tive muito sangramento logo depois que eu coloquei e o mês inteiro, eu sangrei muito mesmo. Isso pode ser normal, mas minha médica achou um pouco estranho. É até normal, porque na bula do Dio, se você for ler do Mirena, ele fala que a mulher pode sangrar até um ano, se eu não me engano, mas eu tava sangrando muito. Até que teve um dia que parecia que eu tinha uma hemorragia, assim, que era muito sangue, eu fiquei meio preocupada e as cólicas continuavam. Já fazia mais ou menos um mês e pouquinho que eu tinha colocado o Dio. Então eu voltei no consultório, o que que aconteceu? Minha médica foi me examinar e ela viu que o meu Dio tinha descido. Vamos supor que aqui é a boca do útero. O Dio tem que ficar aqui. Tô chutando, onde tá minha boca? O Dio tava aqui, bem na boquinha do útero. Então ela falou, Gabi, o Dio está descendo, seu corpo tá tentando expelir. Porque como é um corpo estranho dentro do seu organismo, ele vai tentar expelir, porque ele não tá reconhecendo aquilo. E aí ela me falou, vamos esperar mais um mês pra ver se o Dio vai ficar no lugar. Porque tem gente, é mais raro de acontecer, mas tem gente que o Dio sai. Tipo, ele sai na privada, saiu, saiu, entendeu? O corpo não aceitou. Aí tem que tentar colocar de novo ou tentar outros métodos. O meu Dio tava bem ali na pontinha. Então ela falou, continua tomando a injeção, né? Pra não correr riscos. A gente vai esperar mais um tempo pra ver como que vai ficar. Aí eu voltei, faz pouco tempo na médica. E a gente viu, o Dio tá no mesmo lugar que ele tava, na boquinha. Ele não se mexeu. Então ela falou, provavelmente não vai mais se mexer. Mas eu ainda vou esperar mais três meses. Pra vocês verem que tá um processo meio complicado. Por isso que eu não gravei esse vídeo antes. Eu vou esperar mais três meses pra ter certeza de que esse negócio não vai sair dentro do meu corpo. Entendeu? E tô continuando com a injeção. Até que a gente tenha certeza de que ele vai ficar em um lugarzinho. Mas como ele não saiu em dois meses, praticamente é meio certo que ele não vai mais sair. Porém, ele se mexeu. Então tem esse risco. Vocês entenderam o que eu tô falando, gente? Então essa foi a minha experiência com o Dio. Tá sendo ainda, né? Porque a novela ainda não acabou. É mais raro disso acontecer com as pessoas. Normalmente, em muitos dos casos, o Dio fica no lugar. Tem gente que não fica. Mas é muito relativo. O que que acontece? Como eu tô com dois métodos, né? Anticoncepcionais no meu corpo. Minha pele e meu cabelo começaram a reagir muito mal a eles. Eu comecei a ficar com a pele extremamente oleosa. Isso no primeiro mês com o Dio. Extremamente oleosa. Meu cabelo extremamente oleoso. Mas assim, se é uma coisa tipo cebosa em menos de uma hora. Já tava cebosa a minha pele, sabe? E eu tava muito inchada. Eu realmente senti bastante os efeitos colaterais da aplicação. Eu não sei se foi do Dio, se foi do Dio junto com a mesigina, que é a NGC. Eu não sei. Mas eu realmente senti bastante dessa pele. Enfim, fora as cólicas que eu tava sentindo. Fora o muito sangue. Hoje as coisas já estabilizaram. Minha pele continua oleosa, porque sempre foi. Meu cabelo também. Mas tá mil vezes menos. E o inchaço também melhorou. Eu tô fazendo muita drenagem. Se você me acompanha lá no Insta, você vê isso. Tô fazendo academia. Tô fazendo de tudo. Comendo bem, pra que meu corpo fique bom, entendeu? Não vai ser o Dio que vai me destruir. E em questão de menstruação, muitas mulheres param de menstruar. Quando colocam o Dio, muitas mulheres menstruam mais. Tem mulher que não tem mais cólica, tem mulher que tem cólica. Por isso que eu falo, é muito relativo. Eu continuo com bastante cólica. E também menstruação, tá? Nesse tempo ainda não parou. Eu tava sangrando demais todos os dias. Agora amenizou. Eu só estou ficando realmente menstruada. Mas nos outros dias não tá mais saindo sangue. Porém, pode ser que meu corpo decida parar de menstruar. Que pare as cólicas. A gente ainda não sabe. É muito cedo pra falar pra vocês. Eu quis passar, assim, de cara a minha experiência. Porque vocês estavam me pedindo. E eu quero muito que vocês falem a experiência de vocês com o Dio. Ou de parentes, de amigos que vocês conhecem aqui embaixo. Tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber. Eu sei que eu falei rápido. Mas é que tinha tanta coisa na minha cabeça que eu fui só falando. Se ficou alguma informação subentendida. Ou enfim, vocês podem comentar aqui embaixo. Tá bom? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu acho. Não esquece de deixar pra mim o seu like. Tá bom? E se inscreve aqui embaixo. Que eu vou amar compartilhar muito mais com vocês. Isso tudo. Tá? Super milhões de beijos. Continuem acompanhando minha saga do Dio lá no Instagram. E é isso. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.